E aí família, tudo verde com vocês? Uma boa notícia aí nessa segunda-feira, o segundo vídeo do dia. Queria pedir para que vocês deixassem um like, se inscrevesse aqui no canal, ativasse também o sininho de notificação, que eu já trouxe um vídeo hoje aqui para o canal informativo e queria agradecer também as mensagens que eu recebi de carinho aí, de apoio de vocês, para quem não está entendendo, está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu assisto o vídeo que eu publiquei mais cedo aí para vocês entenderem, belezinha? E só lembrando também que é um vídeo patrocinado pela Onchisbet, viu? Você gosta de fazer apostas esportivas? Está esperando o que? Aposte na Onchisbet, gente. Tem muitos jogos de Libertadores essa semana aí, vários campeonatos rodando pelo mundo todo, inclusive amanhã tem Boca e Corinthians, hein? E tem o Palmeiras também, enfrentando o Emelec na quarta-feira. Corra lá que a aposta da Onchisbet, o pagamento é super rápido e utilizando o cupom Palestrina, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Então eu vou deixar fixado aqui no primeiro. primeiro comentário. Belezinha? Vamos lá, gente, uma bomba aí nesse início, né, de segunda-feira, nesse início de noite de segunda-feira, que é o Palmeiras encaminhando a assinatura de contrato para o Emelec, né? Até que, enfim, teremos um nove, meu Deus do céu. Isso é real mesmo? Isso está acontecendo? Eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai se sentir confortável e com essa informação, né, vai sentir aquele conforto. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos torcedores estavam com medo, inclusive, né, do Emelec sair antes dele assinar com o Palmeiras. Por quê? Porque a gente sabe como funciona ali, né, Anderson Barros trabalha, aquela agilidade toda. Mas novidade aí, gente, o Palmeiras está encaminhando um contrato para ele de três anos, tá? Com uma multa de 60 milhões de euros, o que daria equivalente a 316 milhões de reais. Ou seja, para tirar o Emelec daqui, vai ter que dar realmente uma bolada, muita grana, né? E, além de tudo, ele vai poder assinar esse contrato apenas a partir do dia 21 de julho. Então, vamos começar aí a contar, né, porque está próximo, nós já estamos em maio, né? Tem um mês e pouquinho aí para ele assinar esse contrato e ser jogador oficial do Palmeiras profissional, né? Subir da base para o profissional e assim poder atuar. Mas e aí, Cássia, Abel vai usar a base? Desculpa, vai utilizar o Emelec? Aí é uma conversa para outro vídeo, né? Será que ele vai ter que passar por todo o processo que alguns jogadores estão tendo que passar? Eu vou para o sim, mas quem sabe, né? Porque eu acho que um é diferente do outro. Não é porque o Giovani não está bem preparado que o Emelec também não está. Eu acho que são jogadores diferentes, tem portes físicos diferentes. Então, eu acho que isso vai contar muito, inclusive, para a utilização ou não do Emelec. Mas, teremos, gente, daqui um mês e pouquinho, conta aí no calendário, teremos um centroavante oficial. Bom, não é para ter um só. Provavelmente é para ter mais um, né? Porque eu acredito que o Palmeiras vai buscar no mercado mais um centroavante. E isso foi dito lá dentro, né? Que o Palmeiras vai trazer pelo menos três jogadores aí nessa janela de transferência do meio do ano. Mas, por enquanto, vamos comemorar aqui o Hendrick, né? Que deve assinar com o Palmeiras daqui um mês e pouquinho aí. E deve se tornar oficial aí jogador profissional do Verdão, né? Para representar o Verdão oficialmente com os nossos jogadores. Tamo junto, deixe seu comentário. O que você achou dessa notícia? Tenho certeza que você amou essa informação. Quero saber realmente. Muito obrigada, mais uma vez, pelas mensagens de carinho e de consideração de vocês por mim. Tamo junto, família. Vejo vocês com mais informações assim que tiver. Até mais e avante. Palestra.